Música Comunicação das pessoas com o mundo sonoro Atendimento personalizado e acompanhamento constante Realizado pelos fonoaudiólogos Doutor Amarista Sonora, Avenida Presidente Vargas 2135, Sala 603 Olhe 3028-4468 Itapê Correio De quem toca o mundo Toca 105.7 Personalidade Ambologia Percebemos no ar a unipresença da beleza Intensamente coloridas As flores do mundo O amor também se rende à estação Ao calor O calor As flores do mundo As flores do mundo As flores do mundo Clientes e perturbadores Floricofia e aponto Muito mais com os setores Valandro, esquina com a Bozani Elenco Errou é uma das novas sensações do jazz norte-americano A cantora da Jóvia foi fortemente influenciada Por uma vez, os ganeiros E o século Esse é um elo entre o passado E o passado E o passado Ita tema FM E o passado